Abre a sessão, peço o secretário dessa casa, nosso querido vereador doutor Marcelo, para a apresentação dos balancetes do mês de janeiro e fevereiro dessa casa. Câmara Municipal de Itumbiara, balancete financeiro, mês de janeiro de 2015. Valor empenhado, R$ 562.407,08. Foi retido, foi retido R$ 116. Imposto de renda retido, R$ 25.501,84. INSS da Câmara, R$ 18.934. Pensão alimentícia, R$ 820. Unimed, R$ 10.399,45. Caixa Econômica Federal Câmara, empréstimos, R$ 55.946,80. Cinde Itumbiara, R$ 63,88. Uniodonto, R$ 801,36. Ipasme, R$ 3.804,91. Foi repassado à Câmara Municipal, pela Prefeitura, R$ 751.833,33. A mesma Câmara Municipal repassou para a Prefeitura de Itumbiara, no mês de janeiro, R$ 300.000,00. Pagamento da dívida, pensão alimentícia, R$ 820,00. Unimed, mas está repetindo, R$ 10.399,00. Empréstimos, R$ 55.946,00. Cinde Itumbiara, R$ 63,88. Uniodonto, R$ 801,36. Saldo em banco, do mês de janeiro para o mês de fevereiro, R$ 170.926,33. Balancete financeiro da Câmara Municipal de Itumbiara, mês de fevereiro de 2015. Foi empenhado, R$ 456.681,54. Foi retido, Imposto de Renda, R$ 25.501,00. R$ 27.202,22. INSS da Câmara, R$ 35.094,27. Pensão alimentícia, R$ 820,00. Unimed, R$ 9.861,29. Empréstimos da Caixa Econômica, R$ 56.828,70. Cinde Itumbiara, R$ 63,88. Uniodonto, R$ 801,36. Ipasme, R$ 3.804,91. E SSQN, R$ 465,00. A Prefeitura repassou à Câmara Municipal, no mês de fevereiro, R$ 776.405,33, totalizando, nos dois meses, R$ 1.528.238,63. A Câmara recebeu, repassou para a Prefeitura Municipal de Itumbiara, no mês de fevereiro, o valor de R$ 360.000,00, somando os dois meses, R$ 660.000,00. Pagamentos da dívida, INSS, R$ 25.603,43. Pensão alimentícia, R$ 820,00. Unimed, R$ 9.861,29. Empréstimos da Caixa Econômica, R$ 56.828,70. Cinde Itumbiara, R$ 0. Uniodonto, R$ 801,36. Ipasme, R$ 3.804,91. O saldo em conta, que passou do mês de fevereiro para o mês de março, R$ 159.411,73. Cumprindo o ofício que recebi, estou aqui apresentando na segunda sessão ordinária dessa Casa de Leis, mostrando a transparência dessa Casa de Leis e dizer aos colegas vereadores que se encontra na Secretaria dessa Casa, o balancete, assim como foi solicitado, nós apresentamos. A CIDADE NO BRASIL